Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo E usando o meu link justamente você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade Então, você que opera, usa grupos de sinais, robôs de operações e ainda não tem uma conta lá, usa o meu link aí e se cadastra pra ter acesso a esse benefício Bom, meus amigos, a gente sabe que a mineração de Bitcoin, principalmente Bitcoin, pelo mundo é algo que é extremamente difícil de ser tratado Isso porque o mundo vive uma camada de maquiagem chamada democracia E a gente sabe que a democracia efetivamente é algo que não está em operação no mundo todo, né? Tanto é que a gente tem hoje, o tempo todo, pessoas que são, por consenso geral, insatisfeitas com alguns assuntos Então a ideia da democracia seria a busca entre o equilíbrio dos poderes e quem é que constitui esses poderes Pelo menos a maior parte deveria ser de pessoas que foram eleitas a partir de um processo para representar a vontade de maioria e tudo mais Só que se você pega questões como, por exemplo, cobrança de impostos, meu, fala um que fala, não, tá certinho cobrança de imposto É assim mesmo que eu queria, a reversão entre imposto versus saúde, segurança, transporte, educação e tudo o resto que o Estado oferece efetivamente Não, tá perfeita, tá muito bom, não precisa nem tá perfeita, falar que tá bom, que tá excelente A gente não encontra a gente assim Então se o sistema que estamos trabalhando, ele não representa a vontade da maioria Então, provavelmente, esse sistema não é verdadeiramente uma democracia E quando a gente pega a mineração de criptomoedas, estamos vendo aí vários países pelo mundo todo Que estão expulsando os mineradores de criptomoedas de suas províncias, né? Não vou nem colocar muito o caso da China, né? Não quero nem discutir como que é o regime lá desse país A gente sabe que lá é uma dentadura que acontece O problema todo originou-se ali Por quê? Até então, a energia elétrica na China proporcionalmente é barata Existe uma economia de energia quando a mineração é feita em países frios, né? Então, justamente, a China tem localizações, tem espaços que são bem frios A ponto de você não precisar trabalhar com o sistema necessariamente de refrigeração para as máquinas Apenas um sistema de exaustão de calor O que economiza muito dinheiro com o sistema para resfriar essas máquinas, então E também energia elétrica, porque um sistema de exaustão é bem mais simples Do que um sistema que vai ficar assoprando as máquinas Ou vai deixar o ambiente mais frio através de um ar-condicionado, alguma coisa E a mão de obra na China é praticamente escrava, né? Não vou dizer que é escrava, mas é praticamente Com exceção de Hong Kong, é claro, mas Hong Kong é outra história, né? Tanto é que quem conhece, quem foi para a China e conheceu só Hong Kong tem uma visão Quem conheceu além de Hong Kong tem uma visão totalmente diferente Tanto é que o Roberto Pantoja já fez um vídeo falando China ou país de satanás, alguma coisa assim Porque ele realmente falou que é muito drástico a diferença da China Todos os lugares da China e Hong Kong especificamente que fica na China, né? Então é uma ilusão muito grande quando a pessoa vai lá, conhece só Hong Kong E acha que aquilo é igual para o resto da China Bom, e o que acontece é que assim, a gente sabe que tipo de regime tem lá Então eles conseguem proibir Bitcoin e criptomoedas de uma maneira mais ofensiva, digamos assim E eles empurraram pra fora, todos os mineradores de criptomoedas Começaram a cortar energia, prender gente, fechar a forma de mineração e tudo E os mineradores saíram correndo de lá Foram pra várias partes aí do mundo Foi pulverizada a questão do volume de mineração e tudo E grande parte foi pro Irã E olhando pro Irã especificamente, pessoal Eles de primeiro momento abraçaram os mineradores Deram a entender que a mineração seria favorecida pelo governo e tudo mais E no fim das contas o que a gente viu O governo iraniano proibindo as pessoas de minerar Só que assim, efetivamente ele conseguiu proibir Só que tava minerando legalmente, né Ele falou que a coisa ia ser fácil, ia ser favorável pros mineradores Eles migraram pra lá Quantas licenças eles distribuíram? 30 Ficou um monte de gente sem ter licença pra minerar Ou seja, minerando ilegalmente Parte boa disso é que não paga imposto, né Tem maiores economias por conta disso Mas se for pego também pode ser preso E eu não sei nem como funciona essa questão lá Mas o que aconteceu é que eles liberaram 30 licenças pra minerar só, né Isso nos últimos meses E no fim das contas Quando eles viram que tava gastando mais energia do que esperavam Eles foram lá e proibiram as pessoas de minerar Simplesmente proibiram, né Do dia pra noite Ah, e aí dane-se Ah, tá proibido aí de minerar Não pode Ah, e quando é que volta? Não sei Tá, daí recentemente eles disseram que seria No fim de setembro E agora Agora então De fato deram uma nova declaração Afirmando que sim Vai ser o final de setembro Vão liberar a mineração E a coisa foi tão séria, pessoal Porque o Irã Ele na verdade fornece energia elétrica pra outros lugares Como por exemplo O Afeganistão E ele não tava mais conseguindo Ofertar energia Pros lugares vizinhos e tudo mais Então eles entraram em uma crise, né A gente não sabe até que ponto Essa crise realmente existiu Porque teria que estar lá Pra entender, né E entender aspectos A respeito disso tudo Mas a questão é que Mesmo mineradores ilegais Devem estar meio receosos De realizar a operação lá Mas se vai liberar A partir de setembro Acredita-se que novas licenças Também serão distribuídas E se de fato o país Ele se estruturou Agora pra atender Energeticamente Os mineradores de Bitcoin Os mineradores de criptomoedas No contexto geral E eles provavelmente Pretendem dar novas licenças Isso talvez Traga um fôlego Para o mundo todo Em relação a mineração De criptomoedas Claro que Sempre tem um lado negativo Da coisa toda Isso vai Ter mais gente minerando A recompensa vai cair Pra quem já tá Conseguindo minerar E a mineração Segue assim Sendo sempre uma Corda bamba Infelizmente É uma coisa que você compra O equipamento E tudo Daí você faz uma conta Dá pra recuperar Tranquilamente Em seis meses Daí de repente Não, não dá mais Pra recuperar O equipamento Ficou muito caro A energia elétrica Encareceu Poxa vida Aqui em São Paulo Só não sei se é No Brasil todo Essa parada Mas a energia elétrica Tá Todo mês Tá subindo agora Então assim O que faz Em relação a isso Mineração É certeza que não Rende Se o cara Ele paga A conta Se não faz gado Não faz nenhum esquema Nem nada E ele vai comprar O equipamento agora Ele vai comprar Agora Necessariamente Não compensa Ele fazer A mineração Porque ele vai ter que Comprar Não é só A placa de vídeo Se for no caso Mineração De etéreo Ele vai ter que pensar Na refrigeração Disso tudo Nos demais componentes Um monitor Para ele poder ver O que está rolando Vai precisar de uma fonte Uma placa mãe Cabos Equivalentes E tudo mais Sem contar que Manutenção Tem que estar sempre Ali olhando Eu quando comecei a minerar Um tempo atrás Meu Eu tinha essa ilusão De que Ah vou pôr a máquina Ali para minerar E não vou nem mexer Mais Vou deixar ali E tal Mas toda hora Tem uma configuração Você fica toda hora Conferindo se tem alguma coisa Se está tudo certo Daí você quer fazer Uma modificação Dá errado Dá certo com a placa Dá errado com outra É uma loucura Então Você não vai conseguir Ter paz Minerando Não é O negócio Você vai deixar lá E ele vai ficar Minerando E sei lá No fim do ano Você dá uma olhada Não É um negócio Muito doido mesmo Mas voltando para a questão De mineração de Bitcoin Vai começar a ver Algumas alterações Na rede Então Provavelmente Após setembro Isso que Tem muita empresa Que estava querendo Licença de mineração E não conseguiu Mas então é isso pessoal Muito obrigado por ter assistido E até mais